Música Dentro da proposta de parceria entre a TV USP e o comitê organizador do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano e na esteira da COP27 que acontece no Egito, nós temos o prazer de conversar com diversos especialistas que tem vindo aqui a Exalc nesse período de 8 a 10 de novembro para participar do simpósio e compartilhar suas experiências. Um desses especialistas está comigo agora, Douglas William Cirino. Douglas, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. O Douglas, ele é bacharel em ciências biológicas, bacharel em ciência e tecnologia, mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo, doutorando em ecologia também pela USP, é isso Douglas? Pesquisador em ecologia de paisagens urbanas e serviços ecossistêmicos, o Douglas participou do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano, falando sobre arranjos espaciais do verde em uma megacidade e seu efeito na saúde humana. Douglas, fala um pouco para a gente sobre a tua pesquisa, sobre essa pesquisa. Bom, essa pesquisa foi a minha pesquisa, na verdade, de mestrado e continua agora no doutorado como parte do componente do doutorado. E a ideia foi investigar como que a distribuição do verde na cidade de São Paulo estava afetando a saúde de uma porção de pessoas. E daí a ideia central foi pegar uma métrica que era utilizada para ambientes agrícolas, dentro da ecologia de paisagem, que diz respeito à segregação ou à mistura do verde com as áreas de uso humano e tentar relacionar essas métricas de paisagem com a ocorrência de doenças na cidade de São Paulo. Então, eu amostrei dentro da cidade de São Paulo, dentro dos 96 distritos ou bairros da cidade, tanto a cobertura vegetal da cidade, quanto índices de internação por saúde cardiovascular e respiratória. E daí, então, eu relacionei essa cobertura vegetal com essas internações, o adoecimento dessa população e também plantei essas quatro métricas que eu criei de land sharing e land sparing, que é justamente o compartilhamento do verde com o uso humano ou a separação do verde e do uso humano e tentei investigar quais fatores dentro dessa paisagem e desse contínuo de land sharing e land sparing diminuíam mais as internações, o número de pessoas internadas em cada um dos distritos. E quais foram as tuas conclusões? Os resultados, eles são bastante interessantes porque, diferente do que a gente tende a pensar na maior parte das vezes, a quantidade de verde, ela importa, ela é muito importante, o quanto de verde você tem próximo da casa das pessoas, só que mais importante do que a quantidade de verde é como esse verde está distribuído na cidade. Então, eu encontrei que para as internações cardiovasculares, eu diminuo o meu índice de internação à medida que eu espalho o verde pela cidade. Então, ao invés de ter grandes parques ou parques com verde muito denso na cidade, aparentemente, quando você tem pequenas praças, arborização urbana, o verde espalhado entre jardins e pequenos espaços urbanos, tendem a diminuir o número de internações por causas cardiovasculares. E isso provavelmente está ligado a reaproximar as pessoas do verde, né? Porque quando a gente está num ambiente urbano, a gente tende a ter muito menos contato com a natureza. E a natureza, eu digo, é qualquer elemento natural, não é necessariamente um parque, não é necessariamente uma área verde grande, mas o simples contato com uma árvore, olhar pela sua janela, ver uma flor, uma planta florindo, um pássaro cantando. E daí, à medida que você espalha o verde na cidade, por mais que ele não seja um grande verde, seja uma árvore aqui, outra árvore ali, você tem a oportunidade de entrar em contato mais vezes com esse verde. E isso provavelmente acaba gerando benefícios tanto físicos quanto mentais nas pessoas, porque a gente sabe que, através da teoria da biofilia, nós temos uma atração natural pela natureza. E isso pode ajudar, sim, provavelmente a diminuir índices cardíacos de frequência cardíaca e, por consequência, diminuir o número de internações. E para a doença respiratória, foi muito interessante porque eu estava tentando comparar essa separação do verde, esse compartilhamento do verde, a mistura e a separação. E a minha resposta foi bem clara, eu dizer que o meio do caminho é o melhor, então seria uma paisagem mais balanceada, onde você tem a manutenção de maciços florestais, de parques densos no meio da cidade, mas você também tem o verde entre as casas, na arborização viária, em pequenas rotatórias e coisas assim. E por que isso? Porque provavelmente para a doença respiratória, em ambientes que você tem um maciço florestal muito próximo, provavelmente ele está oferecendo um serviço ecossistêmico de controle da qualidade do ar. E isso melhora a qualidade da saúde respiratória das pessoas e, por consequência, também elas procuram menos o sistema de saúde para se internar por algum problema respiratório. Então foram essas duas, as duas principais, os dois principais achados da pesquisa, assim, para esses dois tipos de doenças. E você chegou, teve oportunidade, ou chegou a comparar isso, tomando como base os dados que você obteve em São Paulo, com índices de outras megacidades? Não tive oportunidade de comparar com outras megacidades, mas tem vários estudos que mostram já em diversas cidades do mundo que existe essa associação entre o verde e as internações. Só para citar um exemplo, por exemplo. Em Madrid, eles encontraram que num raio de 300 a 500 metros a partir da casa da pessoa, ou então qualquer direção de 300 a 500 metros, a quantidade de verde que tem nesse raio, ela diminui a chance de hipertensão e de colesterol. E isso é muito mais forte em mulheres do que homens, e até hoje a gente não sabe o porquê disso. Na Lituânia, por exemplo, tem um outro estudo que mostra que a proximidade de áreas verdes, então o quão longe você está do parque mais próximo da sua casa, influencia a sua saúde. Só que mais importante do que o quão próximo você está, é se você de fato usa esse parque. Então eles entrevistaram as pessoas, e as pessoas que iam para o parque regularmente tinham uma saúde de melhor qualidade do que outras pessoas. E o meu estudo é o primeiro a olhar, porque esses estudos eles costumam olhar para a distância, para a cobertura vegetal, e a minha proposta foi olhar para a distribuição, tentar entender como esse verde está, porque a gente sabe que o verde tem um efeito, só que é qualquer verde, e o efeito é para o mesmo tipo de doença. Então eu encontrei isso muito claro, porque quando eu olho para a doença cardiovascular, eu tenho uma resposta, que é o verde espalhado é muito bom. Só que a hora que eu olho para a doença respiratória, eu tenho a resposta de que o verde concentrado é bom também. Então na hora de você planejar, fazer planejamento urbano, planejar uma cidade, você tem que pensar em mais de uma possibilidade. E isso é bastante interessante, porque quando a gente busca paisagens multifuncionais para múltiplos serviços ecossistêmicos, você tem que pensar em atender todos esses serviços à medida do possível. Agora é interessante essa tua constatação, essa tua colocação, porque ela também, vamos dizer assim, ela descentraliza a responsabilidade, porque via de regra a gente pensa em criação e manutenção de grandes parques, grandes áreas, como uma responsabilidade do poder público. Mas quando eu falo em descentralizar e ir além da questão de criar e manter parques, mas talvez ter uma árvore na frente de casa, ou deixar de cimentar aquele meu quintal, eu estou, de certa forma, dizendo que o cidadão comum, ele também é corresponsável por essa qualidade. Sem dúvida. E eu acho que mostrar esse efeito através da saúde é uma grande estratégia para a conservação da biodiversidade como um todo, tanto para a manutenção dos benefícios que a natureza traz, mas também porque, ao falar para a pessoa que você diminui o seu risco de infartar, porque você mora num lugar mais verde, se essa informação chega nas pessoas, se a gente dissemina a ciência, tantos tomadores de decisão talvez pensem duas vezes, antes de ou cortar uma árvore, ou planejar um bairro que não tem árvore, ou então se estimule o plantio por parte do poder público, mas também estimula as pessoas a terem esse contato, esse cuidado com a natureza. Porque o que você prefere? Ter uma árvore na sua casa que você vai apreciar todos os dias e você pode não estar percebendo que ela está fazendo benefícios para você, trazendo benefícios para você, mas ela está, ou aumentar o seu risco de infarto. Então, você começa a contrabalancear as coisas e começa a colocar as pessoas em soluções que são mais imediatas, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala, não, mas as próximas gerações vão precisar de tal coisa. As nossas gerações já estão precisando. Então, quando você traz para perto, eu acho que facilita muito o diálogo e a conversa com a população em geral, com o poder público. Ou seja, a extrema importância da disseminação do conhecimento, da comunicação clara, objetiva, assertiva com a população. Você estava falando aí, eu estava lembrando, claro que não é, eu moro em Piracicaba, interior do estado, a gente nem compara com a cidade de São Paulo, né? A metrópole. Mas a minha rua é um caso muito emblemático, porque eu estava lembrando aqui que a única casa que tem uma árvore na frente é a minha. E por quê? Outras já tiveram, mas a história era aquela. Ah, suja! Ah, não sei o que. Aí faz o quê? Derruba. Alguns derrubaram e botaram uma lixeira de ferro, outros derrubaram e simplesmente concretaram tudo. Quer dizer, é extremamente importante que esse trabalho de conscientização envolva todo mundo. Sim, sem dúvida. Essa questão do sujo a calçada, etc., é uma coisa cultural muito forte, né? No interior é muito contraditório isso, na verdade, porque em São Paulo a gente acaba tendo mais contato com o verde, muitas vezes, do que algumas cidades do interior. Porque as cidades do interior tentam se aproximar, talvez, do desenvolvimento, essa coisa de querer seguir cidade grande, então você tira o verde e fica mais parecido com a cidade grande. Mete asfalto em tudo. Isso, exatamente. Então é importante tentar manter essa questão cultural da proximidade. E São Paulo tem uma peculiaridade que é muito interessante, que a gente está cercado por verde de todos os lados, né? Tem a cantareira em cima, a Serra do Mar embaixo, parques grandes, etc. O que a gente não encontra, muitas vezes, em cidades do interior. Você sai da cidade, não tem um parque, não tem um verde. É agricultura, é uma plantação, é canavial. Exatamente. Então é aprender a valorizar também o verde que está em volta, mas principalmente o verde dentro da cidade, né? E em São Paulo tem muito isso, né? As regiões mais ricas, a pesquisa também, ela mostra isso, né? Porque as regiões mais ricas são justamente as regiões que têm mais verde. E as regiões mais pobres são áridas, não têm espaço, por causa do desenvolvimento desenfreado, ocupação irregular, enfim. As pessoas no vermelho não pensam no verde, né? O professor Pádua do Instituto de Pesquisa Ecológica diz isso. Então as pessoas mais pobres na periferia da cidade, elas estão menos preocupadas porque elas têm outras urgências na vida delas, né? E talvez porque elas não saibam dos benefícios. As informações não cheguem, né? Então tem que planejar de forma mais global e tentar incluir as pessoas nesse planejamento de forma mais efetiva. Agora, tu comentou que no doutorado tu continua, tu está dando sequência na pesquisa que começou no mestrado, é isso. E em que etapa está, como é que está essa questão aí? Eu estou ainda no começo da coleta de dados, mas a ideia do doutorado agora é a gente mapear o serviço ecossistêmico em si. Então é tentar entender qual a relação da pessoa com o verde. Então a gente vai fazer isso através de entrevistas estruturadas e questionários para tentar entender o nível de restauração mental, de calma que as pessoas sentem ao estar num parque, num ambiente verde e que tipo de atividades elas procuram fazer, atividades recreativas elas procuram fazer nesses parques. Então a ideia é olhar para os parques e para as ruas verdes, tentar entender qual a relação das pessoas com essas áreas e depois de entender essa relação é ver se as pessoas que estão adoecendo mais naquela região é porque faltam serviços ecossistêmicos naquela região. Então eu estou nessa fase agora de coletar a opinião e a percepção das pessoas com parcerias, enfim, colegas a respeito dos parques e das áreas verdes. Agora é uma temática, Douglas, que acaba envolvendo pela complexidade diversas áreas do saber e quando a gente fala de poder público, provavelmente acaba envolvendo também diversos atores. Quer dizer, não se delimita simplesmente ao pessoal da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, mas necessariamente para um trabalho mais amplo, mais assertivo, mais produtivo, acaba envolvendo ou necessariamente deveria envolver pessoal da área da saúde, de planejamento urbano, de obras e assim por diante. Como é que tu vê essa questão na cidade de São Paulo? Olha, na cidade de São Paulo, ultimamente a gente tem tido um bom diálogo. O meu laboratório, o laboratório de trabalho do professor Jean Paul Metzger, está agora com um projeto que chama Biota Síntese e esse projeto, ele é justamente a resposta científica para políticas públicas. Então a gente está associado com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura, enfim. Justamente para eles trazerem as perguntas que são mais urgentes a eles e a gente tentar responder essas perguntas de alguma forma. Mas é realmente muito difícil de se planejar tudo, porque envolve todas as esferas, né? Porque é muito fácil a gente falar, não, ter as árvores na rua é super importante, etc. Daí você vai para uma zona periférica da cidade de São Paulo, não tem nem calçada. Como você vai ter uma árvore na calçada? Não tem muitas vezes nem a delimitação do terreno. Não tem a delimitação do terreno, era uma ocupação irregular que regularizou depois, enfim. Então é um trabalho muito complexo, mas o importante é buscar pelos padrões, né? É tentar entender as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. E daí é trabalho de formiguinha a longo prazo, implementar todas essas decisões, esses achados, etc. E na tua leitura, enquanto pesquisador, qual é a importância de eventos dessa natureza, como o do simpósio, para tratar dessas problemáticas, para buscar alternativas de forma conjunta? Eu acho que é essencial, principalmente da forma como esse simpósio se deu. Então, eu estou muito mais para a academia, para a pesquisa, enquanto cientista. Mas existem outras visões que não a minha de cientista, que tem viés porque somos humanos, tem crenças, tem tudo isso. Existem outras visões. Então tem o tomador de decisão, o poder público, o vereador, o secretário. Tem as ONGs, que é o terceiro setor. Tem a população em geral. Tem as pessoas que se interessam pelo tema, mas não trabalham com o tema. E no simpósio a gente viu muito isso nesses dias. De que as pessoas, elas são muito diversificadas na participação do simpósio. Então, tinha tanto a gente da ciência, no ambiente aqui acadêmico, dentro de uma universidade. Mas a gente também recebeu secretários, diretores de instituições públicas, de repartições públicas. Recebemos vereador, recebemos... Então, conversar com essas pessoas, enquanto estando na ciência e ouvir o que elas têm a dizer, eu acho que ajuda muito, inclusive, para moldar a forma como eu caminho com a minha pesquisa, com as minhas práticas do dia a dia. Legal. Para a gente encerrar, Douglas, quem quiser conhecer mais a fundo o teu trabalho de pesquisa, tanto aquilo que tu desenvolveu no mestrado, como aquilo que tu tem desenvolvido no doutorado, as atividades do laboratório no qual tu está envolvido, como é que deve proceder? Pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é douglas.cirino.usp.br. Me encontrar nas redes sociais, douglas.cirino ou doug.cirino, estou sempre por lá. E em breve vai sair na rede o site do Biota Síntese, que é esse projeto do professor Jean-Paul Metzger que eu comentei. E daí a gente vai estar lá no site também, em todas as iniciativas. Em breve quando? Tem ideia, não? Mais ou menos? Ah, eu acho que dentro de um mês ele está no ar já, o site. Vamos procurar por Biota Síntese? Biota Síntese. Biota Síntese você vai encontrar. Você vai encontrar já outras matérias sobre o Biota Síntese antes do site. Douglas, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Eu conversei com o cientista, pesquisador, Douglas William Cirino, que foi um dos palestrantes que participou aqui do Simpósio Florestas e Bem-Estar Humano. Agradeço, aproveito para agradecer a professora Tereza Amagro e toda a sua equipe da comissão organizadora pelo apoio e pela parceria com a TV USP, para possibilitar que essa série de entrevistas se tornasse realidade. Agradeço também a você que nos acompanhou. Lembrando que suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. A sua opinião é muito importante para nós. Então escreva através dos perfis da TV USP nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho